Música 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 Marquinhos. 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 Bebordar. Buансi. Tá bem, amor? Só escuta E a boca ficava Isso, sal Aí, escalei E a cara chega pra te sair E a cara chega pra te sair E a cara chega pra te sair E a boca fica Tem boca que faz o que Não quer Se até bem ganhar Quando consegue feliz Amor É a hora de gritar Por você sem reclamar É o poder inimigo Se for pra morrer Eu vou jocando contigo Se for pra morrer Se for pra morrer Amor eu vou cagar E a cara chega pra te sair 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 Porque é o poder inimigo O poder inimigo não fala Só escuta E a boca se cada E a cara chega Eu abro o ar E morre em�luso e našó Se for pra me Eu abro o ar E morre em术a Música Música